Eu sei que tá difícil o fim, vai muito bem você, mas come só no mim Foi bom enquanto durou, mas já tem um novo amor Vai ser melhor assim, e vai ser melhor assim Alô galera, eu sou o cantor sertanejo Ivarirandau Estou aqui pra dar as boas-vindas E parabenizar o meu grande amigo parceiro Franco Silva Daí da cidade de Mauá, São Paulo Que está estreando o seu novo programa de TV RT Som ABC Meu amigo, desejo pra você todo o sucesso do mundo Nessa nova etapa da sua vida E que você arrebenta E tamo junto e misturado E também quero convidar todos vocês pra entrar no meu site www.rivairandau.com.br Também no canal do Youtube Rivairandau, pra vocês verem o meu vídeo, do meu novo trabalho que estão lançando E sucesso pra você meu amigo Tamo junto